Olá! Hoje nós vamos aprender o alfabeto. Vamos aprender a letra A. Letra A. A de arco-íris. Letra A. A de ambulância. Letra A. A de avião. Letra A. A de amigo. Letra A. A de amor. Letra A. A de aeroporto. Letra A. A de astronauta. Letra A. A de aeroporto. 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 A de aeroporto.